Ontem não, semana passada na quinta-feira eu falei aqui um caso clínico, né, real de uma seguidora minha que mandou lá no Forms, então pra quem não sabe toda segunda-feira nos stories eu abro um formulário pros meus seguidores então quem é seguidor, manda lá o seu caso clínico, eu olho os casos que eu tô recebendo não dá pra olhar todos, né, porque são muitos, mas eu olho lá o que dá e escolho um tema que eu acho que vai agregar aqui pra todos e aí, na semana passada eu escolhi um caso de hipotiroidismo subclínico, endometriose e ansiedade porque tem uma conexão aí e aí, essa live, eu deixei ela salva aqui 24 horas e essa live teve uma repercussão muito grande, tanto nos comentários como nos stories por conta disso, eu resolvi chamar a doutora Michele, que ela é gineco, ela é da minha equipe inclusive a equipe da doutora Pri tem uma médica que é a doutora Michele e como eu falei nos stories, ela fez todos os meus cursos ela já foi minha paciente nós nos conhecemos já há muitos anos, eu fui aluna dela na faculdade então resolvi chamar ela ginecologista pra gente conversar um pouco mais sobre endometriose porque eu notei que muitas pessoas me mandaram mensagem sobre o mesmo problema endometriose, tireoide, fadiga crônica, ansiedade, etc então deixa eu ver se a Michele tá aqui se os comentários ficarem na cara dela, eu vou tirar os comentários e vamos conversar com uma especialista em endometriose cadê ela? e aí, Michele? que maravilha, vai ter que escolher um filtro escolhe um filtro aí bem abundante um filtro bem abundante bem babado, porque gente, é desse métier, da abundância, né? inclusive estou aqui no início da minha experiência premium cara, é só... é só... o céu limite, o nosso objetivo final é o céu mas até chegar lá, a gente vai caminhando aqui na terra próximo do céu e eu fiquei muito emocionada os stories que você falou, né? e você repetiu aqui e eu acho importante, assim eu acho que, como todos os seguidores seus aqui é uma oportunidade de agradecer pra você, né? que faz tanta coisa aqui na rede social há tanto tempo que eu te conheci pela rede social virei sua paciente só depois que eu tive verdade, gente, incrível porque, assim, quando eu fui aluna da Michele na verdade eu fui aluna do internato, né? e a gente tem vários professores ginecologistas a Michele, ela era uma das professores então a gente acaba não criando vínculo com os professores, né? eu tinha aula de esterossapimografia com a Michele tinha aula de fertilidade com a outra médica lá que eu esqueci o nome, uma loira Isabel tinha aula mais teórica com plínio de endometriose mioma, etc ele dava umas aulas mais teóricas e tinha outros professores que eu nem lembro o nome eram muitos professores e quando a Michele chegou no consultório eu falei, gente, o que a minha professora está fazendo aqui? só que eu achei que ela tinha marcado a consulta comigo porque ela me conhecia da faculdade e alguém falou de mim porque eu já tinha atendido outros professores também inclusive a ginecologista que dava aula lá não era dos servidores que dava aula geral esqueci o nome dela mas enfim e aí eu achei que ela tivesse sido indicada, né? aí ela falou que tava eu sempre ia perguntar, né? como é que você me conheceu e tal? aí ela falou assim ela te conheci no Instagram gostei do seu trabalho e tô aqui eu falei, caralho e o Luciano, o Luciano Bruno que me indicou você no curso do Vitor você fez o curso do Vitor Sorrentino com o Luciano e eles me indicaram com o Luciano e o Luciano me indicou aí você foi mas mesmo assim eu pensei eu pensei assim nossa, que médica diferenciada, né? ela saiu daquele ela saiu daquela redoma cartesiana do SUS que era o que, né? a gente se conhecia ele do SUS ela saiu daquela daquela redomazinha de só o tratamento tradicional e tá tentando anticoncepcional anticoncepcional e tá tentando entender algo a mais e aí a Michelle começou a fazer todos os meus cursos e outros cursos também que ela continua fazendo e eu acho isso muito incrível que a gente precisa colocar pra cima oi? a gente precisa colocar pra cima esse tipo de médico porque esse tipo de médico não é porque a Michelle tá aqui na minha frente não mas é um médico diferenciado independente do que ele vai escolher fazer, né? a Michelle faz consultório mas é um médico diferenciado porque não existe isso na medicina com uma totalidade, né? a medicina, ela não expande a medicina, ela limita e uma coisa que eu vou falar que eu acho importante não é culpa da faculdade não é culpa do SUS, né? não é culpa do Ministério da Saúde a gente precisa seguir as cartilhas da população, né? não tem como eu fazer um manual por exemplo, de endometriose que eu tenho que fazer uma coisa igual pra todo mundo e colocar um monte de tratamento que existe lá dentro desse manual nessa parte eu até não discordo agora a culpa é de quem? a culpa é do profissional que não se expande que não tenta entender que cada paciente é um a gente tá sempre aqui meter um pau no anticoncepcional mas a Michelle, ela pode me corrigir mas tem paciente que vai precisar, né? Exatamente ainda mais nesse caso mas tem paciente que vai precisar de anticoncepcional então assim, não dá pra gente falar que não vai dar anticoncepcional pra todo mundo ou que vai dar pra todo mundo que a gente precisa fazer individualizar e o que falta no mercado da medicina são médicos que individualizam e eu falei isso hoje, né? a gente teve uma reunião hoje a Michelle não conseguiu participar que ela entrou numa cirurgia nove e meia da manhã e saiu agora, né? o povo tá achando que é fácil ficar na abundância o povo tá achando que é fácil a gente viver na abundância aí a Michelle entrou hoje numa cirurgia nove da manhã saiu nove da noite de endometriose e não conseguiu participar da reunião mas eu não sei se eu falei lá ou se eu falei em outro ou em alguma outra reunião nossa que assim, eu faço um post Michelle, você vai lá no post que eu fiz sobre remédio sinais e sintomas de tireoide cara, é bizarro são mais de 500 comentários de 500 pessoas diferentes falando eu tomo remédio eu tenho esses sintomas e o médico fala que é normal como assim? não é normal tem sintomas né? sintomas indicam que você está inflamada que alguma parte do seu corpo precisa de atenção e o médico é a pessoa que vai direcionar o médico não vai dar não vai fazer nenhum milagre a solução se for um médico santo ele lá pela infecção do Cristo faz um milagre mas não é a realidade então a gente não vai fazer um milagre na vida daquela pessoa a gente vai direcionar o tratamento dela de forma individualizada e é justamente isso que eu já trabalho há anos que foi isso que fez a Michelle chegar até mim e é isso que eu faço lá na comunidade santo dedicada então fala aqui um pouco pra gente o que é endometriose as pessoas ainda tem uma dúvida o que é? fala um pouco pra gente o que é isso é a endometriose infelizmente é uma das doenças mais comuns da mulher atrás do mioma uma em cada dez mulheres vai ter endometriose e na verdade dentro do útero tem umas células células que chamam células endometriais essas células tinham que ficar quietinhas só ali dentro do útero e por diversas teorias elas aparecem em outras localizações então aparece perto do intestino aparece perto do ovário aparece na bexiga pode aparecer a distância pode aparecer lá no diafragma que é bem lá em cima e essas células como as células do útero elas menstruam elas sangram todo mês e ali não tinha que ter sangue só tinha que sair sangue pela vagina não tinha que ter sangue em nenhum lugar aí vocês imaginam os locais que não tinham que ter sangue começa a ter sangue todo mês normalmente começa desde lá da primeira menstruação da menina e aí vai evoluindo anos e anos esse sangue vai chamando as células inflamatórias então começa a reação inflamatória e por isso é uma inflamação crônica todo mês vem célula inflamatória vamos tentar resolver esse negócio aí e não resolve vamos tentar resolver esse negócio aí e não resolve a consequência da inflamação especificamente na endometriose nas localizações que ela aparece é que sempre que a gente tem uma inflamação a gente vai começar um processo de cicatrização naquele local e vai formar uma fibrose é uma coisa mais dura então essas coisinhas mais duras que a gente chama de foco de endometriose e esses focos podem ser muito pequenininhos que os exames de imagem não vê ou maior do que 4 milímetros que aí os exames de imagem podem começar a ver porque não é qualquer exame de imagem que vê depois a gente pode falar sobre isso e aí essa mulher com essa inflamação Priscila sempre fala de inflamação vai ter o que? Normalmente ela vai ter cólica menstrual ela vai ter dor na relação sexual principalmente quando o pênis bate lá no fundo ela vai ter fadiga que é uma coisa que não fala-se frequentemente mas Priscila sempre fala qualquer alteração no período menstrual em relação ao intestino normalmente ela tende a ter diarreia também no período menstrual algumas mulheres com foco de endometriose na vestida tem alterações urinárias como uma sensação de cichite também no período menstrual então sempre que tem essas coisas relacionadas a menstruação já tem que ligar pisca alerta pra descartar então olha só o que você falou agora primeiro você falou que é uma doença inflamatória então o processo de desinflamação que deve ser não uma dieta de 4 semanas deve ser um estilo de vida para desinflamar essa mulher que de tempos em tempos ela vai morrer eu tô rindo que a nossa opiência tá ali na janela não vai dormir ela tá animadíssima ela tá o tempo todo com a casa nova aí primeiro ponto que a gente já entendeu que é uma doença inflamatória segundo ponto a endometriose ela tem uma conexão com outros sintomas então eu sempre falo se tem dor que está inflamando e qual é o principal sintoma da endometriose a endometriose também que é diferente mas a ideia é a mesma é dor então tem dor tá inflamando tá doendo e aí ela pode se conectar em outros locais no intestino na bexiga ela pode dar outros sintomas como fadiga então a paciente né paciente a seguidora que eu falei do caso clínico na quinta-feira eu sei que você estava lá que você viu mas a texta principal dela era fadiga ela não me reclamou de cólica ela não me reclamou de nada ela só escreveu lá que ela tinha endometriose e a queixa principal dela ela engravidou teve filho normal ela falou que a queixa principal dela era fadiga e junto com o exame lá que ela mandou pra mim no formos no formulário que ela preencheu ela tinha um hipotireoidismo subclínico e eu mandei até um artigo pra você hoje mas você já tinha até ali do ele maravilhoso e o que aquele pesquisador ele falou né não só ele tem vários trabalhos parecidos ele falou que mulheres com a endometriose tem uma propensão muito maior de ter hipotireoidismo e Hashimoto que é uma doença autoimune também inflamatória e aí por que isso? porque a endometriose ela inflama se ela inflama você ela desregula a sua microbiota intestinal e sobrecarrega o seu fígado dessa forma a pessoa começa a absorver menos os nutrientes que ela deveria absorver zinco, selenio, ferro, iodo complexo B e etc ao longo do tempo essa tireóide vai sofrendo com a deficiência de vitaminas e minerais então toda essa volta para explicar que a medicina ela é conectada então por isso que um médico como a Michelle está à frente como eu como outros que fazem o mesmo tipo de trabalho está à frente no tratamento do paciente está à frente na hora de ensinar né a Michelle também é professora do SUS na hora de ensinar está à frente porque essa pessoa esse profissional esse médico consegue fazer essa conexão entender que não é só bloquear os hormônios de uma mulher com endometriose para ela não sangrar mais em alguns casos vai ser necessário mas não adianta só fazer isso a gente precisa desinflamar essa mulher fazer protocolos nutricionados de desinflamação de dieta de suplementação avaliar as vitaminas e minerais dar sempre suporte de vitaminas para essa pessoa porque senão ela vai só continuar tapando só a paneira usando o anticoncepcional perfeito e você falando dessa questão do Hashimoto aí na prática a gente vê como bomba endometriose é Hashimoto endometriose é varipolescisco endometriose está tudo conectado tudo junto e misturado porque a base é a mesma a base é a transformação então vai tudo transformando uma bola de neve do mal e aí Michelle conta pra gente aqui como que é o tratamento da medicina pra endometriose e como que você associa esse tratamento deixa eu antes falar do tratamento vamos falar do diagnóstico porque aí pros seus seguidores eu acho que é importante ficar claro isso então porque muitas mulheres passam anos e anos de ginecologista falando que falando até que tem dor falando das queixas aí faz o que ah mas eu sempre fiz meu preventivo eu sempre fiz minha ultrassonografia nunca deu nada eu sempre falei pro ginecologista que eu tinha dor nunca deu nada por que nunca deu nada? porque a ultrassonografia transvaginal simples não faz o diagnóstico infelizmente até porque eu falei pra vocês que um dos locais que tem endometriose é no intestino então tem que ser um exame com preparo intestinal e preparo intestinal real tem que tomar laxante laxante às vezes supositório lá fazer dieta sem resíduos quando chega lá no laboratório se for uma ressonância faz buscopan na veia bota um gel vaginal um soro via retal mais o contraste de gadolinho se for a ressonância e também tem a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal que aqui no Rio é mais a ressonância mas nos outros estádios é mais a ultra tá? então se não fizer isso tudo o diagnóstico talvez não esteja totalmente correto pode estar subestimando a gravidade da doença e isso é uma coisa importante quando a gente vai falar de tratamento então assim é importante focar isso sempre fazer o preparo intestinal para fechar o diagnóstico de endometriose e aí você falou em relação ao tratamento a gente que vem da medicina convencional eu lendo lá das pacientes servidores tadinha todo mundo acaba ganhando uma pílula anticoncepcional e ficando com a pílula muitos anos ou a pílula condenada ou o dionogeste que pra mim assim ele acaba funcionando muito bem em relação a dor ao bloqueio hormonal só que ele é um progestágeno que afeta muito essa parte mental então muitas mulheres evoluem para depressão com o uso desse contraceptivo esse progestágeno então assim eu fico meio arrepiada sabe com ele atualmente eu tenho meio dá uma taquicardia e aí é claro que há casos e casos como você falou assim tem situações que não tem como a paciente usar fazer todo o tratamento que a gente gostaria e acaba naquele desespero da dor acaba fazendo bloqueio hormonal mesmo uma coisa que eu acho importante falar também Priscila é o Dio o Dio Mirena muitas pessoas optam pelo Dio Mirena só que o Mirena ele não bloqueia o ovário então se a pessoa tiver endometrioma que é endometriose do ovário essa doença vai continuar evoluindo então assim o Mirena é um contraceptivo eficaz mas para endometriose eu tenho minhas restrições em relação a ele e o outro hormônio que está muito mais em voga e quando tem que usar hormônio minha preferência é a gestrinona que também é um progestágeno mas com uma ação antiestrogênica antiinflamatória muito mais assim eficaz para endometriose e sem os efeitos colaterais da pílula anticoncepcional que é a queda do libido então a gestrinona entrou aí como o chip da beleza que pode ser da feiura também porque ela tem uma ação mais androgênica então pode dar acne pode dar queda de cabelo pode dar excesso de pelo mas para algumas mulheres tem um benefício em relação ao corpo ganho de massa muscular e tal então assim como a queixa de libido é muito frequente com a pílula as pacientes não querem mais usar pílula todos desesperados porque não querem mais não querem mais não querem mais marido nem pintar de ouro então seria um hormônio então desde quando eu comecei a estudar até na época da faculdade também tinha aquele pietra pietra não é? é eu comecei a estudar um pouco mais aprofundado isso de tudo que eu achei que eu estudei de tratamento hormonal a minha primeira opção também sempre foi indicar a gestrinoma né? quando eu atendia paciente novo tinha que traçar ali algum diagnóstico porque eu não faço mais isso mas era sempre a gestrinoma assim de todas as minhas opções ou a alcometrina que é o nesterone que é a mesma ideia mas antes né? eu queria assalentar aqui antes às vezes quando a menina chegava em mim já usando o anticoncepcional há muitos anos porque tinha diagnóstico de anorebiose eu sempre fazia assim é ó vamos desinflamar né? vamos tratar a base cuidar da intestina por uns 3 4 meses aí a gente a pessoa estava sendo acompanhada por mim né? a gente para o anticoncepcional avalia daqui a 2 3 meses se a doença evoluiu ou não se a dor voltou ou não se você desinflamou ou não e era incrível Michele porque a grande maioria não precisava voltar a usar o anticoncepcional a gineca que enfim acompanhava as pessoas e acompanhando via que não existia progressão da doença que não existia aderências em outros lugares e mais e a pessoa com um estilo de vida anti-inflamatório com rotina diária com suplementação não precisava mais anticoncepcional então essa para mim esse para mim é o x da questão que quando a gente consegue todo mundo vai conseguir não vai ter gente vai ter que usar o mônio mas eu posso afirmar com a prática clínica pelo que eu vejo que era a minoria e a gente vê isso nos cursos as alunas do curso dando feedback tipo nossa eu tinha colina todo mês eu fiz quatro semanas o protocolo que você ensinou a desinformação não tem meu colina tem gente que fala assim eu nem sabia que eu ia menstruar porque antes a pessoa não fazia não olhava ela já sabia que eu ia menstruar porque eu ia doer né então a pessoa vai lá fica um mês da louca quando eu ia menstruar falou caramba eu nem imaginei que eu fosse menstruar agora porque sempre dói muito eu sempre tenho que tomar buscopan eu sempre tenho que tomar anti-inflamatório não doiu quando eu vejo eu estava menstruada então isso é só para mostrar o poder né o poder da criação o poder do alimento o poder do suplemento o poder da especiaria o poder do chá que é um protocolo de desinflamação às vezes a pessoa dá parece que tomou um banho de água gelada né que ela acha que vai receber uma dieta mirabolante produzida pela inspiração do espírito santo com um monte de coisa que não existe no Brasil e a pessoa olha para aquela dieta e fala nossa mas eu vou comer ovo eu vou comer carne vermelha tem carne vermelha eu vou é porque o que a gente faz é trabalhar a rotação um ciclo de estratégias para desinflamar para dar um tempo para o intestino absorver o que ele precisa para promover ter a desinflamação no nível digestivo no nível hepático né para melhorar sobrecarga do fígado e aí a pessoa fica assim ó maravilhada né só que se trabalhar com básico com simples que é raspar a língua tomar uma água morna em jejum chá pela manhã seguir ali um protocolo anti-inflamatório uma dieta anti-inflamatória o que tem uma dieta anti-inflamatória fruta proteína que pode ser vegetal ou animal né ali pela manhã ovos às vezes a gente às vezes eu retiro o queijo deixo as pessoas quatro semanas sem lácteos e depois eu retorno para fazer uma rotação mesmo né não que o queijo inflame mas o queijo realmente tem uma dificuldade de digestão a gente quer equilibrar a digestão da pessoa a gente dá uma retirada depois coloca de novo aí coloca suplementos né para endometriose que também eu falei isso em uma live passada a maioria dos suplementos para endometriose também atuam na tireoide a maioria e sabe por quê? porque está conectado né não é à toa que os pesquisadores mostram que mulheres com endometriose tem muito mais chance de ter um problema na tireoide isso é o acaso né não são forças demoníacas trabalhando para tireoide parar de funcionar não é isso é que o sistema gênico urinário está conectado com essa glândula que produz hormônio que também precisa se ligar lá né do método o ovário para fazer com que essa mulher passe pelo ciclo menstruir normalmente sem dor então quando uma coisa está fraca a outra que está conectada também começa a enfraquecer então essa é a ideia e aí eu queria falar aqui em mim só para não entender tanto os suplementos que eu gosto de usar antes de mais nada o que eu acho interessante avaliar os exames de sangue né então como que a gente vê se a pessoa está precisando está faltando SUS ai no SUS já tem tanto exame como que eu vejo se essa pessoa tem muita deficiência nutricional hemograma né né não e até tem umas coisinhas a mais também pelo menos lá nos servidores tem dá para fazer dosar hemograma vitamina D B12 né o próprio ácido fólico a homocisteína que a gente consegue trabalhar só pela homocisteína se a gente precisa implementar B12 metilfolato B6 né B12 complexo B então tudo isso é muito importante um TSH para uma mulher que tem endometriose que eu gosto é abaixo de 2,5 porque tanto a medicina funcional dos Estados Unidos né o Instituto de Medição Funcional como também alguns especificadores mostram que o TSH acima de 3 em mulheres com endometriose já pode dar todos os sintomas de hipotireoidismo e aí a gente já classifica essa pessoa muito sintomática com hipotireoidismo subclínico né a ferretina extremamente importante e como é lógico tá todo mundo tá todo mundo com estômago com testes inflamados quem vai absorver o ferro ninguém a pessoa absorve a menina que eu citei na live na semana passada a ferretina dela era 16 eu falei assim na live se você estiver vendo essa live aqui você vai marcar com uma hematologista pra ontem que tem que repor venoso como que uma pessoa com endometriose hipotireoidismo subclínico com uma ferretina 16 ela vai melhorar a fadiga dela não vai nunca vai ficar se entupindo de remédio se entupindo de hormônio vai voltar pra uma depressão aí já toma um hormônio que dá pode dar depressão né uma progesterona que já pode dar depressão uma mulher com endometriose se suicida você joga na janela porque tem algum momento que nada acontece a mente vai só ficando embotada apática 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 quando você vê você perdeu o sentido da sua vida e a gente podia ter feito coisas muito simples pra essa mulher é muito bizarro ter que falar isso mas é isso que acontece porque um remédio vai piorando o sintoma do outro sintoma que já acontece que tá inflamada porque não tá adiando bem o ferro quando você vê a pessoa tira a própria vida porque ela acha que tá numa depressão crônica e não é ela evoluiu pra isso porque tudo foi se conectando de forma negativa e um olhar simples básico individual uma pessoa que entende sobre intestino desinflamação fígado consegue acessar qualquer pessoa que tenha esse problema e auxiliar na melhora só que nesse caso por exemplo a fintinha 16 tem que fazer reposição né não vai ficar convivendo ali com os sintomas selene zil com magnésio tudo isso é importante então a dieta antiinflamatória que eu falei né extremamente importante junto com a dieta antiinflamatória que é comida de verdade de forma rotacionada comida que você consiga digerir melhor uma comida mais quente né mais morninha além disso chás tem algum chá Michele assim que você gosta assim seu top 10 pra eu pra você pra paciente algum chá que você gosta camomila olha eu gosto de camomila mas assim pra paciente nesse caso aí da endometriose acho que cúrcuma é um dos melhores cúrcuma erva doce a própria camomila é boa também chá de manjericão também é ótimo pra endometriose super antiinflamatório o chá tem chás que são super famosos pra saúde feminina chá de uchi amarelo chá de unha de gato que é da medicina vem lá da cultura popular também são muito importantes são ervas brasileiras são ervas adaptógenas o que é isso? são ervas que modulam a mentalidade como que uma mulher uma mulher com endometriose hipotireoidismo subclínico ferritina baixa ela vai ter uma mentalidade ajustada me conta você que tá vai ser uma pessoa você que tá estudando isso também o que você acha? você acha que essa mulher ela tem condição ela não consegue focar nos ensinamentos sobre mentalidade e aí se ela não desinflama entende? ela vai continuar sem conseguir focar isso então uma coisa anda junto com a outra os nossos neurotransmissores pra eles produzirem as mensagens corretas dentro do nosso cérebro precisa de substratos de zílpio de insulina de magnésio de ferro então todos esses micronutrientes que são importantes pra tireoide e pro endometrio e pra saúde feminina também são importantes pro cérebro é um complexo todo inteligentemente feito criado quando você olha pra você você fala meu Deus do céu como é que tu faz isso? não e o mais lindo disso tudo né dessa visão assim pra ir lá na base também quando vai melhorando vai melhorando tudo eu falo assim o paciente entrou no caminho da luz né a gente tá fazendo a dieta a gente tá fazendo a física e vai melhorando todas as queixas vai falando transante é igual quando a gente começa a estudar entender fazer as observações dentro da nossa própria vida do processo do que a gente precisa melhorar as coisas vão ficar mistério a gente ainda não conversou sobre isso eu não sei da sua história mas tá quando que uma menina do subúrbio dançarina de funk e ia imaginar que ia viver tudo isso e hoje de forma ainda mais progressiva por conta desses treinos de mentalidade estudo de mentalidade a minha religião me ajuda também então quando você olha pensando caralho eu tô agora com a Michelle que foi minha professora da faculdade de medicina eu tô falando com ela aqui que é do subúrbio também que gosta numa cobertura em panema com a praia na minha frente e assim eu já moro aqui você entende? só que essa oportunidade caiu no meu peito no momento que eu tinha que trocar algumas coisas lá de casa eu falei porra por que eu vou ficar dentro da minha casa com a obra acontecendo se eu posso se eu mereço se eu posso estar ali na frente né vamos ali vamos andar de quarteirão então entende? uma coisa vai acontecendo junto com a outra quando você vê você já tá bem bem às vezes não é nem algo que você tá tendo ambição daquilo naquele momento mas quando você vê isso já tá acontecendo por que? porque você está no caminho está desinflamando está produzindo as causas para que os efeitos aconteçam né? hoje eu numa live com a Priscila eu sempre quis fazer a live e a gente já tá combinando essa live olha que gente é uma combinação de live que nunca sai não a gente fez uma live esses dias na abertura da equipe aí veio a equipe doutora Pri antes da live já veio a equipe da doutora Pri então pra quem não sabe há três anos atrás mais ou menos eu comecei a produzir diversas lives aqui né? você lembra? sobre saúde feminina sobre suplementação não, não, não inclusive eu nunca falei isso ao vivo vou falar agora eu tirei essas lives do ar algumas eu coloquei à venda no baú da Pri mas a ideia nem foi essa eu tirei elas do ar porque eu descobri depois de um tempo depois de um ano dois anos que algumas profissionais nossos colegas né? todos inscritos na escassez e no não merecimento roubaram as minhas lives baixaram as lives copiaram o conteúdo e começaram a vender cursos desses meus conteúdos dessas minhas é assim e o ar olha só e eu lembro que você super anotava você tinha seu caderno de live é então assim é eu tenho que tomar muito cuidado da hora de live porque eu acho que não tem problema nenhum né? copiar assim copiar você vai se inspirar ali naquele profissional vai estudar o assunto dele vai falar da mesma coisa tá toda a fã de inflação não é? se a pessoa vai falar de endometriose ela vai ter que vem aqui estuda meu conteúdo e vai lá e monto tudo dela mas uma coisa é você fazer isso dentro do seu estilo outra coisa é você pegar 100% aquela outra pessoa falou às vezes você não tem nem embasamento pior do que o sentido entende? principalmente sobre a Ayurveda que era o que eu falava muito na época aí você copia 100% não dá o crédito pro outro até aí tudo bem porque ninguém me deve porra nenhuma a gente aprende a escritura ninguém me deve nada mas ainda vem aqui e fala mal do outro entende? então assim aquela mente completamente escassa sem merecimento e eu acabei retirando todas essas lives da minha rede social por isso e aí eu lembro que na época eu vivia com o meu doutor me cheguei e eu estava falando muito de endometriose só com idioma predominância estrogênica e aí acabou passando os anos covid veio gravidez veio gravidez veio um monte de gravação um monte de curso que eu fui produzindo e aí quando eu vi o negócio se expandiu e aí a gente vê que quando uma pessoa ela tenta puxar o seu tapete entre aspas nada acontece com você você continua inerte porque o segredo está me produzindo está sempre ele servindo o próximo né? seja da forma que for gratuitamente roubrando pelo seu serviço que nada cai do céu né? um caderno desse cheio de live não cai do céu é tempo é dinheiro de curso é troca com os nossos amigos com os profissionais né? é tempo de despendendo ali assistindo aula indo para congresso fora do país né? a gente faz muito isso a Michelle está toda hora dentro de um congresso novo o Michelle quando é que você está agora? eu só vejo você em foto de congresso foto de curso mas é isso então além dessa questão da dieta né Mia? como eu falei tratar o filho eu vou tratar a intestina ter rotina diária usar os suplementos né? que eu falei não sei se eu falei aqui mas o que eu gosto para endometriose eu gosto muito de própolis vitamina E ômega 3 zincoxeleno que eu falei né? todo o complexo B com enzima Q10 e ácido alfolipóico e desses todos que eu falei todos eles também melhoram o padrão de produção hormonal da tireoide todos eles então está tudo conectado não tem como separar o NAC o NAC gosta do amor não falei para não fazer é assim eu estou aqui falando aí o povo vai anotando o povo não faz os cursos né? o NAC aí compra ao invés de pagar o curso entendeu? ao invés de pagar com a consulta de pagar o curso comprar tudo aí sai usando tudo só que não é tudo é são 3 2 suplementos rotacionados a cada 3 4 meses né? mas assim o que eu mais gosto o NAC eu adoro sou alucinada para o NAC o aloe vera também nesses casos para má digestão de ferro de ferritina para melhorar também é super bom mas assim os top 10 que eu mais gosto é própolis vitamina E por conta da predonância estrogênica que a gente nem falou muito aqui mas tem também uma conexão com essa inflamação zinxelene com enzima Q10 e ácido alfolipóico resveratrol versetiva né? tem uma infinidade de suplementas que a gente pode usar para endometriose e hipotirodismo subgrínico que quase sempre está acompanhando endometriose então quem está aqui e tem endometriose não esqueça de olhar e de cuidar da tireoide né? E interessante que esse artigo assim que você compartilhou eu fiquei chocada em saber assim o quanto a doença a endometriose evolui quando a tireoide está descompensada meu Deus coitado ou seja ninguém olha para a tireoide a pessoa está ali só tratando endometriose e a tireoide está se fudendo que foi que aconteceu com essa seguidora aqui né ela não estava com queixa de endometriose ela estava só com as queixas da tireoide então a tireoide ruim foi por tireoide subclínico sem usar remédio no caso dela já tinha que usar o curão sintróide que é remédio com a suplementação podendo fazer essa endometriose evoluir uma endometriose que está ali calma quieta no lugar dela mas uma tireoide evoluindo ruim vai fazendo a endometriose evoluir também de forma ruim de forma má é isso é eu até até vou vou aproveitar porque deve ter muita gente aqui com endometriose falar dessa parte o que aconteceu hoje com essa paciente foi como a Priscila falou de nove até quase nove horas da noite quase doze horas de cirurgia e isso é importante falar quanto a base é importante é importante mas mapear essa doença de forma correta e não deixar a doença evoluir assim não procrastinar deixar ir para o urepe que é um canudim fininho que liga o rim e a bexiga deixar invadir muito o intestino ficar procrastinando também a cirurgia porque senão acontece isso que aconteceu hoje a paciente amnioma volumoso teve que tirar o útero a cirurgia dourou isso tudo porque já estava muito grave então assim evitar também deixar que a doença fique muito grave então tenha seu acompanhamento bem direitinho para que se começar a ir para um lugar que não deveria ir de repente é a hora de intervir cirurgicamente para a cirurgia não trazer tantas consequências para é isso eu acho que é isso né Mígia falamos quase que tudo eu vou dar uma corrida ali porque nosso queijo está se esboelando lembra que eu falei ela só dorme comigo só que ela dorme tem oito horas eu falei meu Deus mas com essa mudança hoje de ambiente e tal eu pensei nisso sabia Priscila eu falei meu Deus a Priscila ela ficou super animada e agora que ela quer dormir né com o pai não adianta que ela não dorme só se ela estiver muito cansada ela está ali se esboelando eu vou lá atender ela então adorei Priscila muito obrigada a gente está junto né a gente está junto e misturado mas se vocês tiverem acabou que a gente não respondeu dúvidas mas vocês podem perguntar pra mim né pra Priscila obviamente que a Priscila sempre responde nas caixinhas mas pode perguntar pra mim se foi uma coisa bem específica de endometriagem só pra finalizar eu fiz uma introdução da Michelle falei da Michelle nos stories mas eu falei do mais importante a doutora Michelle faz parte da minha equipe então como eu não consigo mais atender paciente novo quem atende é a Michelle então os contatos tá na bio do Instagram dela e também tá lá no meu site tá bom? beijo meu também boa noite gente obrigada tchau tchau